E fora da estrada também acontece fatalidade, viu? Na cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce, um motociclista perdeu o controle da direção e bateu em um veículo estacionado na rua Antônio Pereira Ramos. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista perdeu o controle da direção e atingiu o primeiro carro e, em seguida, à frente de uma van estacionada. A moto foi parar em frente a uma igreja. Hermes Matheus de Queiroz, de 45 anos, foi socorrida ao hospital de Coroaci com pulsação fraca. Comerciantes e moradores assustados com a batida registraram as avarias nos três veículos. Bateu de moto aqui, no Robert Lúcio, no Aracado Teles. De acordo com a polícia militar, o piloto da moto morreu ao dar entrada no hospital. Hermes morava nos Estados Unidos e estava de férias na região leste. O homem deixa mulher e filhos. O menino chegou dos Estados Unidos semana passada, veio passeando, comprou essa moto ontem, antes de ontem. O dia, 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 o dia